Opa, tudo bem contigo? Antes de mais nada, eu preciso te adiantar que o modelo de copywriting para WhatsApp que eu vou te passar nesse vídeo aqui, já me gerou mais de R$10.832 em vendas no WhatsApp. Na verdade, foi R$10.832 em vendas no WhatsApp. Mas o que você tem que colocar em mente foi que não foram qualquer cursos aí que prometem ganho de dinheiro ou emagrecimento, sei lá o que, de nicho black. Foi simplesmente cursos bem tranquilos, sabe? Cursos white, que geralmente pessoas comuns geralmente procuram, né? Ninguém que tenha uma ganância absurda por ganhar dinheiro ou ninguém que necessariamente tenha muita sede, assim, podemos dizer assim, de emagrecer ou algo assim. Foram cursos mais básicos, como curso de auxiliar administrativo, curso de inglês, curso de operador de caixa e tudo mais. Cursos bem simples que eu já venho trabalhando desde o começo do canal aqui. Lá no começo do canal eu trabalhava bastante com esse tipo de curso. E o que eu estou querendo te dizer? É que se a minha copy para esse tipo de curso deu certo, imagina então para nicho black que você realmente promete algo mais transformador para uma pessoa. Porque é um curso de auxiliar administrativo, todo mundo já sabe que tem uma instituição ali na cidade, que pode fazer, é tudo bem comum. Já vem desde a escola sabendo o que é um curso de auxiliar administrativo, de operador de caixa. É para a profissão mais comum. Agora, para nicho black, essa copy para WhatsApp pode causar um estrago, tá? Mas eu não estou falando de estrago, nossa, vou enganar as pessoas. Não, é uma sequência simples que eu vou te passar, que você vai ver na prática sobre como que isso funciona. E se você não me conhecia, é muito prazer, meu nome é Pedro. E é o seguinte, se você me escutar, definitivamente as suas vendas vão aumentar. Primeiro de tudo, você tem que selecionar um produto que esteja acima de 40 graus, tá? De 30, 40 graus. E também que esse produto, que o produtor te entregue provas sociais. Ou se no caso, se assim como eu, você também é um produtor, uma produtora de um infoproduto, de um curso, se você produz os seus próprios produtos. Então, basicamente essa copy também vai funcionar para você, tá? Só que a única coisa que você vai ter um pouco mais de trabalho é para conseguir prova social. Ah, Pedro, eu não tenho nenhuma prova social porque eu nunca vendi meu produto. Tá, beleza. Então, tenta pegar dados de jornais, entrevistas com pessoas falando desse tipo de produto, desse tipo de profissão, desse tipo de transformação, entende? Porque jornais, entrevistas, tudo isso pode realmente te ajudar. Por exemplo, se você criou um produto, um curso relacionado a uma dieta super nova. Então, como você não tem alunos, você pega uma entrevista de um doutor, de um médico que fala sobre esse tipo de dieta, sabe? Então, você simplesmente mostra para a pessoa e isso vai servir de prova social também, fechou? Na primeira mensagem, na mensagem automática, sabe? Você tem que deixar claro que a pessoa está ali no seu WhatsApp para poder comprar alguma coisa. Ela não está ali para ficar de conversinho com você. Você também não está ali para ficar de conversinho com ela. Ela está ali para comprar o seu produto, beleza? Deixa isso bem claro. Coloca em negrito, em letra maiúscula aqui. Ela está disposta a investir no produto tal. E por isso, nesse WhatsApp, ela vai tirar todas as dúvidas e informações que ela precisa saber. E outra questão também, antes de te mandar o script, tá? Eu vou deixar disponível aí para você esse script, que basicamente é você conversar com a pessoa através de áudios, beleza? Sempre converse com a pessoa através de áudios, porque isso força com que ela realmente abra sua mensagem e escute até o final. Se for para ela te ignorar, ela vai te ignorar, independente se é em texto ou em áudio. Mas, com o áudio, você meio que força ela a realmente escutar o que você tem a falar. E também, ela vai ver o seu modo, o seu estilo de conversa. Vai ver que você não fala gírias. Enfim, vai realmente ver que você está ali disposto a ajudar ela. Vamos aqui para o meu drive, então? Lembra sempre, primeira mensagem automática, deixe claro que você está ali para vender. E também, converse por áudio com os seus clientes, tá? Vamos aqui para o meu drive, então, que você vai ver uma coisa que é o script, tá? Então, primeiro de tudo, promessa mais autoridade. Cara, de verdade, se você quer vender no WhatsApp, você tem que ir atender a pessoa na mesma hora que ela te chama. Isso pode ser um pouco chato depois de 4 ou 5 meses trabalhando com atendimento no WhatsApp. Mas, inicialmente ali, é muita, 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 muita promessa, tá? Você tem que fazer muita promessa para fazer com que a pessoa sinta que você vai dar um novo propósito para ela. A essência de tudo vai ser você dar um novo propósito para ela. Em seguida, você dá uma autoridade para o produtor. Ou caso você seja o próprio produtor, a própria produtora, dá uma autoridade para você mesmo, você mesma. Fechou? Então, promessa mais autoridade. E você já está cansado de saber disso, porque dentro do canal aqui, eu já te expliquei várias e várias e várias vezes sobre promessa, tá? Autoridade, você manda prova social e tudo mais, porque assim você aumenta a sua autoridade. Em seguida, você pode mandar uma outra prova social mostrando que o seu produto é realmente eficaz para resolver determinado problema. Sendo assim, a pessoa vai ver que você tem uma autoridade e também que você está oferecendo um produto que realmente vai fazer com que ela ganhe algo. Então, um X mais X vai fazer com que a sua conversa, que no final da compra, se torne um valor 2X. Entendeu? Meio que você está criando um over delivery de prova social, que é a sua autoridade mais a autoridade do próprio produto em si. O produto auto se vende. Vamos vir aqui, então, mostrar para a pessoa como conseguir ter em mãos o produto. Muitas pessoas, principalmente se você está vendendo um produto online, um infoproduto, muitas pessoas têm dúvidas sobre como que tudo funciona, né? Sobre como que vai ter o acesso ao produto, sobre como que vai começar a fazer o produto, as aulas do produto, né? Ou se for algum tipo de mentoria, como que vai ter acesso, se é realmente eficaz. Então, você tem que mostrar todo, todo, todo o processo. Eu, geralmente, quando eu estava atendendo no WhatsApp, eu sempre mandava ali um print do meu e-mail, escrito compra aprovada. Eu mostrava como eu acessava o meu próprio produto. Entendeu? Não tem importância ser um produto de outra pessoa. Pode ficar tranquilo, tranquila, que essa pessoa está interessada no seu produto. Como assim, Pedro? Não tem importância, se você comprou um curso, por exemplo, você mandar prints do seu e-mail entrando nesse outro curso que você comprou. Entendeu? Em seguida, depois você mostra como que a pessoa faz para acessar. Em seguida, você tira as dúvidas da pessoa, tá? Então, você vai perguntar, você tem alguma dúvida? Quer me questionar? Me faça suas perguntas. Estou aqui para poder te ajudar mesmo, tá? Então, tira as dúvidas das pessoas antes de fazer qualquer tipo de oferta. Beleza? Sem dúvidas, você vai lançar o CTA para a pessoa comprar e se esforça muito, mas muito mesmo para ser por cartão. Esses dias eu até gravei um vídeo. Esses dias não, foi agora há pouco para te falar a verdade, tá? Mas eu vou deixar aqui no card aqui em cima, porque simplesmente nesse vídeo aí eu mostro um pouco da ansiedade que eu tive poucas semanas atrás. Porque foram mais ou menos 16 boletos que foram gerados e deram mais ou menos de R$1.800 a R$2.100 de comissões para mim. E simplesmente ninguém pagou. Ninguém. E eu custei a entender sobre o porquê que ninguém pagou. Eu entrei em contato com essas pessoas pelo WhatsApp, tentei conversar, a maioria me ignorou, simplesmente me bloquearam. Sendo que o produto realmente ia ajudar a pessoa. Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta que ia ajudar as pessoas. Mas fazer o quê? Se você curtiu, a sequência já acabou, tá? De copy. Essa sequência aqui, a pessoa vai entrar no seu WhatsApp, você vai montar essa sequência aqui, vai mandar para ela e em seguida a venda realmente acontece. Como você pode ver nos prints que eu estou te mandando aí. Ó. Enfim. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aqui e compartilha se você achar que realmente pode ajudar algum amigo, algum colega de trabalho seu, tá? Compartilha esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Ah, Pedro, o vídeo já acabou? Acabou não. O que você pode fazer com as pessoas que acabaram de comprar? Ofereça um novo produto que tenha a ver com esse que ela já comprou, sabe? Um produto que complete, que complemente esse produto que você já vendeu. Isso é muito interessante porque meio que você vai fazer duas vendas em uma conversa só. Isso geralmente acontece em 20%, 30% ali das conversas que você tem no WhatsApp. Então você vai fazer um pós-venda. Depois que você faz esse tal pós-venda, a sua quantidade de comissões, a sua quantidade de dinheiro vai realmente começar a aumentar por conversa, tá? Então, o que eu estou querendo te dizer? Se a cada 100 conversas você fazia mais ou menos ali 25 vendas, agora você vai fazer não 25, mas 35 vendas. O que dá muita diferença no seu faturamento no final do mês, certo? Uma outra questão também é que você não abandone as pessoas que não compraram de você. Coloque elas numa lista, geralmente eu coloco em conversas arquivadas e vou colocando as etiquetas coloridas lá do WhatsApp Business, sabe? Então, geralmente eu mando muito conteúdo para essas pessoas durante 15, 20 dias e começo a fazer campanhas de ofertas dentro do próprio WhatsApp. Hoje em dia eu tenho cerca de 1.200 conversas no WhatsApp. Então, geralmente eu faço uma campanha de oferta para 500 pessoas, mais ou menos. Então pensa, 500 pessoas recebendo a minha oferta, dessas 500, pelo menos umas 4, 5, 6 compram, entendeu? É pouquinho? É pouquinho. Mas pensa para você ver, 4, 5, 6 pessoas que compram, isso já dá mais ou menos aí uns 400, 600, 700 reais, entendeu? O que já salva bastante, principalmente porque eu não estaria gastando com anúncios para essas pessoas virem até mim, fechou? Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho